Bom, hoje foi um dia fundamental para nós que estamos querendo investigar a questão das fake news como um fenômeno da atualidade. Porque hoje nós conseguimos aprovar 86 requerimentos, que com os 10 primeiros que já tinham sido aprovados na primeira reunião, totalizam 96 requerimentos já aprovados e que vai dar muito trabalho daqui para frente para que a CPMI comece definitivamente. Porque há, de fato, uma tentativa do PSL, partido de Bolsonaro, para poder impedir as investigações. Desde a primeira reunião eles tentam obstruir de todo jeito, mas a grande vitória no dia de hoje foi o fato de que nós conseguimos aprovar, por ampla maioria, foi uma vitória muito grande, de 15 votos a 4, eles foram derrotados, inclusive com a presença do senador Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que estava presente, votou o contrário, mas tiveram apenas 4 votos. Portanto, significa que a partir de agora estão convocados 96 instituições ou entidades ou empresas, dentre elas todas as empresas, inclusive requerimentos de minha autoria, todas as empresas relacionadas diretamente à questão das redes sociais, ou seja, empresas que são donas de algumas redes sociais, como o YouTube, como o Google, como o Facebook, como o Instagram, como o Telegram, que vão ser chamadas para poder vir depor. Além disso, as empresas que foram denunciadas durante o processo eleitoral, as empresas que...